Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, quero convidar vocês para me acompanharem a fazer uma sobremesa de gelatina de abacaxi. Dentro dessa panela, eu tenho 250 gramas de abacaxi picado em cubinhos. Eu vou acrescentar 250 ml de água. Agora eu vou levar ao lume para ferver. Enquanto ferve a água com abacaxi, eu vou colocar os outros ingredientes dentro do copo do liquidificador. Vou despejar uma lata de leite condensado. A mesma medida do leite condensado, eu vou acrescentar leite de... Pronto, coloquei a mesma medida de leite de caixinha. Vou despejar aqui dentro. Vou acrescentar uma caixinha de natas. O ananás já cozinhou, olha, já ferveu bastante. Agora eu vou retirar do lume. Vou coar. Ui, bagunceira. Eu sou pai e mãe da bagunça. Vou reservar o abacaxi aqui nessa vasilha. Vou reservar aqui do lado. Vou voltar a água aqui para a panela para esquentar mais, que a gelatina para dissolver tem que dissolver com a água bem quente. Vou aquecer mais um pouco. A água começou a abrir fervura novamente, eu vou despejar a gelatina. Eu vou fazer as duas saquetinhas. Cada saquetinha dessa tem 85 gramas. Já desliguei o lume e vou dissolver bem a gelatina. Já está bem dissolvida. Às vezes eu gosto de mexer bem mesmo, pode ter certeza que está tudo. Às vezes a gente pensa que dissolveu bem e quando a gente vai comer a gente nota que tem aqueles granulados dentro da gelatina. Isso é muito chato. Então vamos dissolver muito bem. O lume está desligado, gente. Eu estou só mexendo para dissolver. Dissolveu bem. Por isso que é importante, está fervendo a água mesmo. Bem fervida. O ananás vai ficar ali do lado reservado. Agora eu vou despejar a água com a gelatina dissolvida dentro do liquidificador junto com aquela mistura que eu fiz. O leite condensado, o leite de caixinha e as natas. Agora eu vou bater bem batido. Bater mais ou menos uns 3 minutos. Bate bem batido. Pronto pessoal, desliguei. Bateu baixo metade. Olha, rendeu o copo bem cheio. Ficou bem, ó. Está bem consistente. Vai ficar uma gelatina deliciosa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar... Que eu vou acrescentar o abacaxi cozido. Misturo. Agora eu vou colocar numa vasilha. Agora eu vou despejar aqui dentro dessa vasilha. Só um pouco. Eu vou encher as tigelinhas assim pequenas de sobremesa. Mais uma. Rendeu bastante. Agora eu vou decorar com flores de hortelã. Aqui são as flores de hortelã. Assim. Pronto. Agora naquela dali que não tem flor. Eu vou colocar folhas. Uhum. Vai melhor até lá. Assim. E é isso aí, pessoal. Já está pronta a nossa gelatina de ananás. Agora eu vou guardar dentro da geladeira. Deixo aqui. Eu costumo embrulhar com papel algodínio ou com plástico filme. Mas hoje eu não vou fazer isso, não. Vou deixar assim mesmo. Daqui um pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que já está. Daqui uma hora, uma hora e meia mais ou menos, porque essa geladeira esfria bem, eu volto. Pessoal, passado duas horas, eu não suportei e já vim cá. Olha que delícia, gente. Maravilhosa. Gente, eu adoro comer essa sobremesa de ananás. Muito boa. Façam que vocês vão gostar. Excelente. Gasta poucos ingredientes. E fica saborosa. Muito saborosa. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Hum, delícia. Hum, delícia. Muito bom. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, E toda sorte de pedras preciosas e pedras preciosas e pedras mármores em abundância. Essa palavra, ela está escrita no livro de crônicos, no capítulo 29, no versículo 2. E aí, 2. E aí, gente. E aí, gente.